Bairro pra quem não quer A coisa tá feia, viu? A roupa aqui tá difícil, né? É, o cara tá cortado? Não tá difícil Sejam todos bem-vindos a Cine Shop Solar, eu sou o Samuel Sanches Hoje, dia 27 de agosto, a gente tava conversando aqui A coisa tá feia aqui, né? É, eu tava ficando pequenas roupas Eu não gosto muito de inverno não, viu, cara? Inverno, a gente come muito no inverno, né? Bom, gente, começando aí nossa transmissão Deixa o seu like aí, vamos ajudar o canal Eu falei que esses dias aí tava conversando com o Jonathan Que a gente vai fazer um sorteio agora A hora que chegar a 100 mil inscritos no canal da Cine Shop Solar Eu vou sortear um kit completinho Com homologação grátis, completinho, muito bonitinho Então clique em gostei, compartilhe E vamos levar conhecimento pra todo mundo que precisa aí Bom, gente, eu tô aqui com umas novidades que eu vou falar pra vocês O nosso logo, tradicional logo da Cine Shop Solar Ela mudou, vocês podem ter visto no nosso site Que mudou também o sistema de cores E agora a Cine Shop Solar passa a usar a nova logomarca E começamos esse mês já Que tem um solzinho e os painéis solares O nosso ecossistema aqui O nosso meio ambiente aqui Que a gente economiza e ajuda a proteger o meio ambiente Bom, gente, tem uns presentes que o Jonathan trouxe aqui A gente vai estar distribuindo amanhã Amanhã tem Intersolar, a gente vai estar lá, né? Amanhã é 28, estaremos na Intersolar Toda a nossa equipe, 90% da nossa equipe vai estar lá Porque o pessoal tem que trabalhar também aqui Dar uma respaldo pros nossos clientes Então a nossa equipe técnica, administrativa vai estar na Intersolar A gente aguarda vocês lá A gente vai bater um papo A gente vai almoçar, tomar café, enfim É, tem uns presentes aqui, ó Amanhã a gente vai estar distribuindo nossas canetas personalizadas Da Cine Shop Solar, né? É, tem aqui também A caneca não vai ter como distribuir Porque a caneca ficou Fala nisso, cara, antes de falar dos outros presentes Eu fiz um presentinho humilde pra você aqui, ó Você mandou a foto lá? Tá aí, ó, eu mandei Esse é um presentinho pra você aqui, ó Que eu acho legal Aqui é a última logo nossa que tá aí Que é uma canequinha de café Ah, eu gosto de canequinha Canequinha de café Olha que bonitinha a canequinha Tá vendo? Ficou legal Chique, né? Ficou bonito, né? Então a cor é legal Nossa cor vermelha Mas agora a nossa nova Então a gente tá se despedindo dessa Da nossa logo Eu vou te dando esse presente aqui E a gente tá com a nossa nova logo Com o nome de todo mundo aqui, ó Marcelo, Robson, o Tote, a dele, o Fernando Vai chegar a caneca dele Que chegou agora aqui A minha caneca vermelha tá aqui E a minha outra já tá guardada lá Gente, ó Outro presentinho que a gente vai estar distribuindo lá São os abridores de garrafa aí Um imã Um imã de geladeira Pra você colocar na tua geladeira lá Pra você ficar lembrando a gente Eu preciso comprar um painel solar Eu vou comprar na Cine Shop Solar, né? Então tá aqui, ó Lá abre tanta garrafa de Girac e Long Neck Como a... Abre aqui, beleza? Tem também aqui, ó A lanterninha de Dinamo Olha que legal isso aqui Eu vou até ligar aqui, ó Vou clarear ali a nossa câmera É forte, hein? Forte! Nossa... Dentro do carro Guarda no carro Pra você utilizar pra uma emergência Ou enfim Qualquer falta de luz aí E outra Ela é também sustentável, né? Porque você... Pra carregar é só apertar aqui, ó Nossa, tô apertando um monte aqui já Então amanhã estaremos na Inter Solar Nossa equipe vai estar lá A gente vai falar um pouquinho sobre DTU e ECU Hoje que a gente quer deixar muito bem explicado Essa questão da... Por que você comprar o sistema com DTU e ECU? DTU é da Roy Miles e ECU é da P-System Por que isso? Porque a DTU e a ECU Ela tem uma parametrização Falei bonito agora, né? É Parametrização Porra, vou gastar aqui Então você tem todos os parâmetros do seu painel Se a companhia quiser ampliar o tempo de conexão do sistema na tua rede De injetar energia Se você consegue fazer isso tudo pela ECU e pela DTU O que a gente manda como cortesia Você tem o básico Que é a geração estimada do que você tá produzindo, não é isso? Isso Pra você economizar Só que se você puder comprar oficial Compre o que não é perdido, não é isso? É, porque com a ECU e DTU Você consegue ver, ah, tô com um problema e tal o painel não tá gerando Você vê no aplicativo Sim, exatamente E outra coisa também Esses inversores, sem configuração Ele começa a injetar energia na rede com 30, 40 segundos Ah, entendi E tem condicionário que pede 130 segundos, 3 minutos 3 minutos de conexão do seu microinversor com a rede deles Isso E outra coisa, mais importante Tem estados igual a Minas Gerais Que a tensão que chega pro cliente é muito alta Entendi A pessoa compra o remédio de 220, mas chega a 240 Dá pra ajustar tudo pela ECU Você ajuda, você consegue, entendeu? Você consegue trabalhar esses parâmetros certinho com ela Então tá explicado por que que é importante As concessionárias hoje, 3, que 3 nem exigem É, o São Paulo tá exigindo Sim Sem isso não troca na Vistoria Não passa na Vistoria A própria projeto, mas a Vistoria não troca A CELP tá começando a exigir também Sim, a CELP A Energiza Paraíba Energiza Paraíba, gente A CUSERN, é A CUSERN é mais do tempo Por enquanto as outras Tá passando sem a ECU ou a DTU oficial Tá, você pode colocar o monitoramento Pra você ter uma base do que você tá gerando Só que se puder comprar Compre, porque não é perdida É, vale a pena É um controle muito maior Inclusive a nossa plataforma Quando nós registramos a sua DTU aqui Nós conseguimos verificar Nossa equipe de engenheiro Que o Jonathan tá aqui Ele consegue verificar O que tá acontecendo Ah, tá gerando menos Tá gerando mais Se ele consegue acessar isso Por exemplo, uma desconexão Se a energia sua tá mais alta O seu equipamento pra proteger Ele se desconecta lá Né? E ele para de injetar Então, com a DTU Com a ECU O nosso engenheiro consegue Ajustar tudo isso E fazer essa folga Pra ele trabalhar Sem fazer essa desconexão Então, é importante, né Jonathan? É, muito bom, né? Pode mais E ainda pegar assim No kit completo Que tá mais em conta, né? Sim, o pacote é o seguinte O pessoal reclama depois comigo Então, gente Eu vou explicar Eu já falei isso aí já O problema é que Quando você compra peça Você tem a incidência De impostos pesados E quando você compra kit Ele tem isenção fiscal Então, fica mais barato Se você comprar uma ECU Sai dois mil reais quase Se você comprar a ECU No kit ela sai mil e duzentos Então, sai mais barato Todos os impostos nós tiramos Pra colocar junto com o kit Então, é importante Se você puder comprar Compre Porque não é perdido Não é isso? Homologação A gente tá falando De homologação aqui Gente, nós não conseguimos Colocar tudo no site Então, eu vou deixar ele falar Quantas homologações Aproximadamente Assim no Shop Solar Com o Jonathan Já atingiu aí Em todo o Brasil Em todas as concessionárias Aproximadamente Se você quiser falar O número real também Acho que não tem entrada Um Acre ainda É o Acre Mas é Vamos chegar lá Esse ano chegamos ainda Acre Estaremos chegando aí Mas esse ano Batendo já mil homologações Esse ano Então, esse ano Esse ano de 2019 Até novembro, dezembro Já é mil homologações Mil homologações aí Em todo o Brasil O Brasil inteiro Parabéns, cara Porque não é fácil, né? Não, não é fácil Não Tem concessionário que fala Que homologa em dois dias Três dias E acontece isso, né? A norma exige 15 dias Isso que o pessoal não entende Às vezes, fala de comprar Sim A norma exige 15 dias Mas tem concessionária Que passa mais, é menos A CPXL e a Paulista Força Paulista Tem lugares que é dois dias É que nem o cliente Que compra o kit no site lá A estimativa de despacho É dez dias Ele acha que vai chegar Na casa dele em dez dias E o cara fica bravo Então, tem todo um procedimento Não é um produto, por exemplo Esse aqui que já está pronto Empacota, coloca no transportador E manda Não é Tem todo um procedimento Para chegar certinho na sua casa Então A concessionária Ela tem que homologar Em 15 dias Ela tem Mas se vai Se ela vai cumprir esse prazo Só ela pode fazer Porque é ela que detém Todo o poder Aí o pessoal fica bravo Não dá pra fazer nada Fica refém A gente tenta A gente tenta trabalhar No pé Sim Mas o Enel Ceará Tá lá Enrolado Enel Ceará Parece que contratou Uma empresa Para provar os projetos Aí voltou pra ela E tá uma bagunça Não responde Não faz nada Eu vou explicar Por que acontece essa demora Todas as concessionárias Isso é muito parabéns Demora mais Demora menos Mas é aprovado São aprovados Eu fico muito feliz Porque é um trabalho Não é um trabalho sozinho É um trabalho sozinho Nós temos uma equipe muito grande por trás E gente entrando a todo momento Nossa equipe de vendas A equipe financeira O técnico Toda a nossa equipe Que pode atender você Amanhã então Vamos falar da Intersolar Amanhã estaremos na Intersolar Amanhã dia 28 A partir do meio dia Estaremos lá Conhecendo Importadores Marcas novas Porque cada momento surge Marcas novas Gente O mercado de energia solar É praticamente cru Ainda pequenininho no Brasil Então o Brasil Ele tem uma penetração solar Pequena Perante a outros países Mais envolvidos Então nós estamos Com essa na hora Que a radiação é menor Tem mais potência Tem mais instalado Que no Brasil Tem mais incentivo Também né Tem mais incentivo Aqui é tudo novo Está caminhando Exatamente A gente tenta Passar para você O melhor preço possível O dólar está subindo muito Está tendo A guerra do Trump Com a China A guerra comercial deles Está difícil Então isso afeta Todo o sistema Econômico Em todos os lugares Aqui no Brasil O dólar de 3.8 3.9 Já está 4.5 4.15 Está 4.15 Hoje Dia 27 De 8 De 2019 Então Tomara que eles Entrem em acordo A coisa abaixa o valor Porque se continuar subindo Os preços vão subir Eu até coloquei Pedi para o pessoal Colocar uma Uma mensagem No nosso site Falando que isso pode acontecer De subir e tal Então Está pensando em comprar O kit solar seu? Vai lá compra Homologa Bonitinho Trabalha lá Instala Depois você amplia Dá para ampliar Quando você quiser Quanto você quiser E com a marca Que você quiser As pessoas Às vezes tem Essa confusão Por exemplo Se for modelo diferente Pode ser que não ligue Em série Exatamente Você liga em paralelo Exatamente Você trabalha com Quando você faz a ampliação Você colocou lá por exemplo O microinversor da AP System O Y1C600 Por exemplo Que é o novo agora Ele não funciona Conectado no Y1C500 Que é a mesma marca Mas você liga na mesma rede Então você vai funcionar Do mesmo jeito E utilizando o mesmo string box Isso Isso é importante Falar para você Porque dizer Ah tem que colocar Outro string box Não, não precisa Ele trabalha na mesma rede Mas não trabalha Conectado um no outro Ele passa pelo mesmo string box O monitoramento Do Y1C500 E Y1C600 São diferentes Então é um ECU Cada um é um inferno É, eu sei porque Eu não entendo isso Pode ser tecnologia diferente Então amanhã Na Intersolar A gente tem uma equipe lá Que vai acompanhar a gente Vai gravar Vai documentar tudo A gente vai bater um papo Vai conversar com você lá Esperamos vocês Todos na Intersolar Continue compartilhando Nosso vídeo Clica aí embaixo No joinha Um gostei Acesse o nosso site Tem toda a descrição Do produto lá Nossa equipe Se tiver dúvida Aqui do lado direito No site Tem o